O jogo de azar é isso. O jogo de azar, o dono da banca é uma armadilha que é montada ali para quem vai, que você não vê a luz do sol, que você não consegue ver que horas são, você é bebida, é muito exacerbado ali o objetivo de trazer a pessoa para gastar o último centavo. Então, quantas pessoas não perderam tudo na vida? Emprego, perderam vidas, né? Porque o suicídio é um dos elementos ali que onde tem jogo de azar, as taxas são muito maiores do que onde não tem jogo de azar. Então, a criminalidade é outro fator que explode quando você libera a jogatina, né? Não gera receita, não gera emprego. Tudo isso, com dados científicos, estatísticas sociais, é mostrado que seria uma aposta equivocada do Brasil. O Brasil não precisa disso para crescer em turismo. É uma falácia de quem quer liberar. E nós, com esse grupo de senadores, nós vamos promover aqui seminários, vamos promover aqui congressos, trazer economistas, trazer pessoas que entendam do assunto para mostrar que o Brasil tem tudo para estar no protagonismo internacional sem a necessidade de cair nessa armadilha que é o jogo. Obrigado. Obrigado.